O Dr. Luiz Gustavo morreu hoje, aos 87 anos, em decorrência de complicações de um câncer no intestino. A informação foi confirmada em comunicado da TV Globo e por familiares. O intérprete dos eternos Mário Fofoca, de Elas por Elas, e Vavá, de Sai de Baixo, era casado com Cris Botelho. O ator tinha dois filhos, Luiz Gustavo, de seu relacionamento com Heloísa Vidal, e Jéssica, fruto do casamento com a atriz Desiree Vignoli. Ele deixa também a neta Marina e os sobrinhos, os também atores Tato Gabus Mendes e Cássio Gabus Mendes. Nas redes sociais, Cássio lamentou a morte de Tatar, apelido que acompanhou Luiz Gustavo por toda a vida. Luiz Gustavo, informo meu querido Tatar, faleceu hoje, vítima de câncer. Descanse na luz e na paz. Obrigado por tudo, meu amado tio. Em solidariedade, muitos artistas prestaram homenagem ao ator também nas redes sociais. Ele teve uma trajetória muito linda na TV e que agora acabou falecendo e está descansando agora em Deus. Então pedimos que Deus conforte o coração dos familiares e que ele possa descansar em paz. E humildemente, para encerrar o vídeo, peço que vocês deixem seu like e se inscrevam no canal. E se assim que Deus nos permitir, nós voltaremos com o próximo vídeo. Fique com Deus e tchau, tchau. 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 Tchau.